Música Quatro homens suspeitos de estarem envolvidos com casos de estelionato e que estariam negociando carros colocados à venda em sites na internet foram presos pela Polícia Civil de Erechim na tarde da última sexta-feira. O grupo foi descoberto após o proprietário de um veículo suspeitar de um dos integrantes da quadrilha. Após ouvir a notícia que outro automóvel já havia sido levado da mesma forma em Santa Catarina. A vítima então marcou um encontro de entrega do carro. Acionou a polícia que acabou prendendo o grupo em flagrante durante o golpe. A suspeita é que os veículos comprados e pagos geralmente com cheques sem fundos e falsas transferências bancárias estejam sendo levados para o Paraguai por outra parte da quadrilha. A Polícia Civil não divulgou mais detalhes das prisões.